Com um posicionamento premium no mercado, a CarFast dispõe de uma largada frota de viaturas e de serviços que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A CarFast é uma empresa de referência no aluguer de automóveis, reconhecida pela eficiência dos seus serviços, pela frota premium e pelo atendimento personalizado. A CarFast disponibiliza de forma gratuita a todos os seus clientes o serviço de entrega e recolha de viaturas no aeroporto do Porto. Em www.carfast.pt poderá efetuar a sua pré-reserva de viatura de forma fácil e intuitiva. CarFast. Sempre ao seu lado. Jogo de cartas e vinho fresco são coisas que não podem faltar num bom convívio à portuguesa. E foi isso mesmo que se testemunhou e provou na festa do Dia dos Avós na zona envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Alemanha, no Conselho de Vila Nova de Famalicão. Onde é que é, Frank? Ah, de Vila-Vila das Campas. E porquê que está aqui hoje? Estou aqui porque é um convívio que temos aqui das pessoas de terceira idade, eu também faço parte da terceira idade e gosto disto. É isto que tenho... E está a gostar do dia? Diga, diga. Está a gostar do dia? Muito. Porquê que participa nestes convívios? Porque gosto de ver estes convívios, gosto de me divertirem e como já sou avó, já faço parte da terceira idade, também vim ver a festa dos avós. Mas aqui muitos taparoueres, são seus? Meus e de cada das minhas amigas. O que é que trouxe? Olha, trouxe tudo frio, tudo à base de saladinhas. Uma saladinha russa, tudo à base, tem que haver ali os rissóizinhos, os bolinhos de bacalhau que não pode faltar, cá na nossa zona tem que haver isso tudo. E o vinhinho, o garrafão, isso não pode faltar, o garrafão. E com as temperaturas a atingirem máximos históricos este ano, nada como uma boa pinga para refrescar. As sombras foram também local de eleição para as centenas de séniores que aderiram à festa, que foi também embaixadora dos afetos. Há os boletos e é bom haver assim um convívio com as pessoas, com todos, com os avós como com netos e pronto, tudo. A coisa que havia de haver, não é todos os anos, mas sim todos os anos, mas se fosse mais vezes por ano, é melhor. Também sou avó. De quantos netos? Olha, de uma neta só. Uma netinha? Sim, está dormindo. A iniciativa teve o cunho da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, que com estas ações pretende também promover a descentralização. É muito importante trazer os nossos séniores a um espaço de convívio magnífico, como este, onde nos encontramos. Aqui na Senhora do Carmo, um espaço emblemático, o único santuário mariano que temos no Conselho de Vila Nova de Famalicão, com uma dimensão religiosa muito forte, mas também com frescas, muito agradáveis, com condições para que haja aqui uma boa tarde, diversão, com fraternização, um lanche, um convívio. E é uma forma de nossos séniores também se relacionarem com a comunidade, trazerem de preferência os netos, como disse bem, para que haja aqui um contexto de família. E a Câmara Municipal nunca desperdiça uma oportunidade de agradecer aos nossos séniores, de reconhecer o trabalho que eles têm feito com a nossa comunidade e de lançar o desafio para que eles continuem ativos, atuantes. Nós queremos aproveitar os espaços magníficos, temos um pouco de todo o Conselho. É o caso de Alemanha, ou neste santuário, tem condições ótimas. Temos procurado, em parceria com o Junta Freguesia e com a Conferaria da Senhora do Carmo, criar condições para que o espaço seja embelezado, mas seja confortável, adequado às pessoas que aqui venham. Felizmente são muitos que passam por cá, no meio da meia, ao fim de semana, na altura do verão, mas não só. E nós sabemos que aqui as pessoas estão bem, estão bem enquadradas, têm frescas, têm lugares onde possam se sentar, têm lugares onde se possam divertir. A Voz e Netos não convive-se a lutar à sombra das árvores e com a boa disposição como panha de fundo. A Voz e Netos não convive-se a lutar à sombra das árvores e com a boa disposição como panha de fundo.